Oi gente, eu mostrei pra vocês lá no Instagram que eu encontrei as minhas Barbies Eu tava organizando umas coisas e encontrei elas E eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse um vídeo mostrando os looks do dia delas Porque eu tenho uns vestidinhos muito bonitinhos e eu queria mostrar Então vamos lá Vou começar com uma das minhas preferidas Eu amo esse vestido Eu adoro a saia dele, toda brilhante E aqui o tecido é veludo E eu também adoro esses negocinhos aqui, assim, que fica do lado, meio bufante Fica parecendo o vestido da Cinderela, sabe? E esse vestido não veio com essa Barbie Eu vou mostrar pra vocês vários vestidos que eu comprei, na verdade Tinha uma loja perto de casa quando eu era criança Que só tinha vestido de época de Barbie E eu ficava enlouquecida com essa loja Todo dia eu voltava da escola e ficava olhando a vitrine Porque era muito lindo Tinha um vestido mais lindo que outro Eu vou mostrar pra vocês Eu ficava alucinada, encantada dentro da loja Eu queria levar todos, mas não dava, né? E aí agora que eu encontrei essas Barbies Eu percebi que eu gosto dessas coisas de época Desde criança Porque eu tirava a roupinha que vinha com a Barbie pra colocar esses vestidos E hoje em dia eu adoro várias coisas de época Principalmente série, filme e tal Essa daqui eu chamava de Rainha da Espanha Eu brincava com ela sempre sendo a Rainha da Espanha Acredito que por causa das cores do vestido, né? Mas esse vestido aqui veio com essa Barbie Isso aqui é legal porque sai Só que eu não vou tirar agora Porque vai dar trabalho com uma mão só Ah, essa daqui era uma das minhas preferidas Eu amava, amo, né? Esse vestido Esse vestidinho, ele também veio com essa Barbie E eu gostava bastante porque Essa Barbie, ela vinha com um sapatinho já Integrado Vamos dizer assim Eu adorava esse sapatinho E era também um dos meus preferidos Porque tá cheio de brilho Eu adoro brilho E eu brincava que essa daqui Era a fada Toda vez o papel que eu dava pra ela Era um papel de fada Por causa do vestidinho esvoação Gente, olha esse vestidinho de noiva Esse aqui também vendia na loja Até que eu conservei bem Apesar de ter caído umas pedrinhas aqui Olha que lindo Olha os detalhes O bordadinho A textura do tecido E essa saia Eu adoro esses vestidos Gandões assim Olha atrás Diz 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 Esse vestido aqui também vendia nessa loja E essa aqui Eu chamava de dançarina de tango Por causa do vestido assim Não sei porque Essas franjinhas aqui Eu imaginava ela dançando tango Ali tem uma cauda Música Música Esse aqui também era um dos meus preferidos Eu amo tudo desse vestidinho Tudo, tudo, a cor O tecido, as florzinhas, as cores das florzinhas Ele é todo cheio de brilho também O tule aqui, ó E eu adorava, esse vestido veio com essa Barbie E eu adorava que vinha o colarzinho combinando com o brinco E com o vestidinho, de uma forma geral, né? Eu amo, eu amo esse vestido Eu amo azul Esse tom de azul é lindo Atrás não tem muita coisa, mas Essa daqui, eu acho que é a minha Barbie favorita mesmo Pena que rasgou aqui, ó Tá velho Será que esse eu tento arrumar? Eu vou estragar mais Tentar costurar Alguém sabe se dá certo? Se não vai estragar o tule Olha que linda Agora esses daqui O modelo é o mesmo Só muda a cor praticamente, né? O bordado Olha cada vestido, gente Se eu tivesse vestido Na vida real, assim Por que será que a sociedade evoluiu e a gente parou de usar esse vestido? É muito lindo Aqui, ó Tá rasgado Tentei dar uma arrumada, mas Aqui era pra estar costuradinho aqui Eu usaria esses vestidos tranquilamente Tudo bem que deve ser um saco, né? É, foi bom que a gente não usa mais Na verdade Ai, mas é muito lindo Ó, esse aqui Eu não consegui, eu lavei Mas não consegui tirar essa Esse amarelado de velho Olha Essas saias rodadas E essas manguinhas, assim, ó Eu adoro Eu não consegui tirar essa E essa aqui, na verdade, é a Suzy. Eu gosto mais da Barbie do que da Suzy, mas eu acho esse vestidinho muito bonitinho também, tem todas as características que eu gosto. Tem a saia rodadinha, o brilho, as manguinhas. E o legal da Suzy, ó, que é mais legal que a Barbie nesse sentido, é que ela vem com cílios, de verdade. Não, e aqui eu encontrei um vestidinho meu mesmo, que eu cabia dentro. Olha que lindo! Foi meu pai que me deu. Eu tinha uns sete anos. Olha isso! Olha isso! Eu quero uma versão adulta. Por que não serve mais? Olha esse bordadinho. Olha essa manguinha. Eu também achei essa sainha aqui, que era daquela Barbie gigante, sabe? Mas eu usava em mim. É muito bonito. Parece aquele, como é que chama? Tutu? De balé? Eu nunca fiz balé. Mas eu tinha esse daqui. E era muito legal. Nem sei se tá interessante ou não, mas eu acho mal bonito. E tem brilho, brilho, brilho. Então hoje o vídeo foi só pra mostrar as roupinhas mesmo, que eu acho muito bonitinhas. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações. Compartilhem esse vídeo, comentem. Aquele blá 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 de sempre. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!